O que é isso, rapaz? Onde se viu uma coisa dessa? É o quê, vô? Ah, sai de mim. Olha o susto, ó. Opa! Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? E vocês, como é que vocês estão aí? Já fazem parte da Star Bank? Não! E aí, vô, você tem que vir, hein? O quê? Pensei que ele ia tirar o rebargo da do gordo. O que foi? O carro ficou pronta. Cadê o aparelho? É o carro? Nossa! Não. Não ficou pronta? Ficou. Eu vou lá buscar daqui a pouco. Ah, é? Ah, então tá bom. Vamos lá por o aparelho. Vamos por o aparelho, vem? Vamos por o aparelho. Alguns momentos depois... O carro ficou pronto. Eu vou buscar ele daqui a pouco. Eu já vou lá buscar daqui a pouco. Tá tudo certo já. Quanto que ele colocou, cara? Fala a verdade. 300 reais. Quanto? 300. Ah, você tá com brincadeira. Vocês entendem? Aí, ó. Aí. Aí. Olha lá. Eu não posso falar a verdade, velho. Fala, vô. Baixa aí, vô. Baixa aí pra nós discutir isso aqui. Baixa aí, vô. Você vai dar risada agora. Baixa aí. Não, vem cá. Fala pra vó. Vem aqui. Vem aqui o quê? Vem aqui o senhor agora. Vem aqui. Fala pra vó aqui. Explica pra vó. Eu também não, rapaz. O quê, rapazinho? Olha lá, vó. Cruzou as pernas e tá balangando o pé. Que que... Eu vou embora já, tá bom? Já vou embora já. Pode deixar. Olha aí, volta. Dá até um arrepio. Cê é louco. Olha aqui. Olha aqui. Meu Deus do céu. Você tem que conversar com o homem, com o gente. E falar as veridades e tudo. Cê quer ouvir comigo aqui? Tá bom. O que que você quer saber? Quanto cê pagou? Baixa aí, vó. Rapidinho. Baixa aí. Eu vou perguntar pra você agora. Eu vou perguntar. Eu vou responder te perguntando. Quanto que você acha que custa pra desmontar quatro bancos do carro, tirar pra fora, lavar na mangueira, lavar o teto, lavar o carpete? Chega! Quanto que cê acha que custa? Eu não sei. Então, 300 reais. É o que que eu tô perguntando? 300 reais. Eu te respondi já, ué. Por que cê tá falando que eu tô com brincadeira? Não tô com brincadeira, ué. Tô falando a verdade. Mas cê pagou isso? Paguei barato. É um trabalho de 500, 600 reais. E cê não podia eu fazer? Cê não podia pegar e desmontar o banco do carro, lavar, lavar o teto. Hã? Fala aí, vô. Fala a verdade. Ó, ele não conversa mais comigo que cê ganha mais. É isso, rapaz. Quando cê viu uma coisa dessa... O quê, vô? Ah, sai de mim. O que que foi? Por que cê não vem que não fala as verdades e não vem com a mentira comigo? Tá tudo bem? Não tá. Por quê? Me explica por quê. Porque cê não tá falando a verdade. O que que cê quer? Que cê quer que eu mostre o comprovante pra você? Quero. O comprovante de pagamento? É. Cê quer que eu mostre? Quero. Pera aí. Vou mostrar pra você aqui, velho. Tá no celular. Vou mostrar pra você. Pode ser? Fica mais fácil. Tá, fala. É que cê não vai escutar. Ô, vó, vem cá. Ah, eu vou mostrar pra vó e a vó te fala. Por que que eu não posso ouvir? Não, cê não vai ouvir. É áudio do celular. Tá bom. Cê não vai conseguir ouvir. Tá bom. Eu vou te mostrar a água suja que saiu do banco. Pode ser? Não, não quero saber de nada, nada, nada. Cê não quer saber de nada? Nada. Ah, então tá bom. Melhor assim.